E fala aí pessoalzinho que fala que é o seu amigo Pedro Gravando mais um vídeo Então galera, eu Tô começando aqui Novinho, entrou lá no Discord Vai me ajudar muito Eu tô personalizando aqui o meu boneco Porque eu entrei numa conta nova Bora lá Bem que eu queria Bora lá galerinha Começar né Bora vir aqui com Vou colocar a minha cor verdadeira Mano, aceitei as cores de cada um Eu não entendo o preconceito Ah, você é negro, então não pode jogar com a gente Eu não entendo galera Vamos tirar esse preconceito Apoie aí Mano, quem quiser me ajudar Aí Escreve aí nos comentários Porque Na minha escola tá tendo muito preconceito Na minha antiga escola Teve muito preconceito Eu parto de dente Só pra ajudar um dos meus colegas Mas valeu pena Então galera Eu vou vir aqui personalizar o meu personagem Direito Eu gosto dele normal mesmo Vou colocar ele normal Bora lá Galera, eu vou deixar normal A animação Galera, eu vou deixar normal a animação Anda Caramba, galera Isso aqui é um pouco Caiu Cadê as roupas? Ah, poxa Corpo Rosto Troco Troco Acessores Galera, eu vou vir aqui nos assessores Que talvez Deixa aqui Aqui Eu que não tinha visto antes Me desculpa Galera Eu não gosto de exército Respeito pros caras do exército Eu adoro exército Galera Então bora vir aqui Colocar a roupa Que eu adoro mesmo Tipo, onde eu vou colocar? No meu canal vai ter uma foto do exército Porque eu amo muito Vou colocar essa roupinha Hoje a gente Vamos jogar Shindolife Pronto Criei meu personagem Que que é isso, poxa? Oxe, que que é isso? Vários jogos Que eu não jogo Eu só jogo Shindolife No momento Então galera Eu tô no level máximo Do Shindolife Eu tô subindo Absurdamente Meu level Nem sei em que level eu tô, galera Vou deixar vocês aqui Então galera Eu vou vir aqui Entrando no Shindol Porque as vezes ele buga Eu não consigo entrar Aí, tô subindo Ontem eu tentei pegar um camunho Mas eu fui morto 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 Não sei o que eu tô comendo Então galera, eu vou procurar em Vila Em Vila, para ver se eu encontro alguma coisa De especial Meu irmão está jogando GTA V Eu não quero que ele jogue Mas bora lá, continua com o vídeo Olha meu level já Daqui a pouco meu level vai subir Absolutamente galera Os caras não vão entender nem nada Eu estou pegando várias missões Como eu ainda não tenho poder Então eu pego missões Como qualquer um pega, normalmente Se você quer jogar comigo Entra no Discord, no vídeo vai aparecer o meu Discord Eu comecei a entrar no Discord Onde eu vou entrar no Discord Onde eu vou entrar no Discord Onde eu vou entrar no Discord Pra ser que tem né Qual é que acontece? Não pega O meu level mais perto Pronto, derrotado Eu derrotado já Estilo o vento Não pode vir Cara que sabe lutar Mas não sabe batalhar Mas convém Que eu faço com os caras mal Eu vou vir aqui Eu vou vir aqui Eu não quero 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 Eu vou vir aqui A gente saiu agora o cacete Tá mudando aqui a raça Bora galera Continua Tá na hora Eu vou entrar Eu não recomendo vocês fazerem isso Isso daqui eu criei, eu tô ainda testando Se eu levar ban, deixa isso comigo galera Eu levei ban, levei Deixa eu, galera, não repetem Deixa eu levar ban, isso eu não quero que você levei Agora eu tô pensando que eu Vambora, vambora, seu dedinho Bora vem aqui galera, continua Aqui, pronto Vou colocar o burro mais alto não galera Pronto galera, eu acertei aqui um burro Que que foi isso bicho Eu acho que ativou uma coisa que nem era pode ter ativado galera Vou ativar isso Bora voar Onde está o negócio voar pô Tá errado galera Tá errado galera Eu tô ainda criando Tô terminando de criar alguns mods E isso daqui é buga muito Os mods que eu crio Eu só quero ver se tá Eu só quero ver se tá Porque tem alguns caras fortes Que ficam humilhando O polvo Aí eu tô Tá errado galera Vou desativar alguns negocinhos aqui Viu galera Deixa comigo isso Eu testo Eu testo Vamos ver o raio x Eu vou vir aqui no raio x Pronto Isso daqui é infinito Literalmente galera É galera Aqui não tem Eu vou mostrar pra vocês o que parece É isso Pronto galera Eu vou ligar pra ele Aperta x Pronto galera Tô tirando aqui Polícia E vai tá longe Pronto galera Tô aqui Parece que aqui não tá O que a gente precisa Não 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 Aqui não tá Não 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 é bugu Eu vi já nesse vídeo A ave 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 Então galera Bora vir aqui né Continuar no Gala Pelo amor de Deus Não faça isso Deixa comigo Eu que levo o ban Não vocês Tá Deixa isso comigo Pronto galera, eu to aqui já, o mod, ativei metade do meu mod inteiro, o meu ataque vai ser tipo, em seguida tenta me matar, vai ser eficaz, porque eles não vão conseguir, literalmente. Então galera, eu to entrando aqui, mais um, vou ver se promessa na vila do Gaara. Não, não tem a vila do Gaara. Ah, galera, eu to muito com isso, vou fazer uma noção, para ver se meu poder aumenta. Bora lá galera, aqui é do Gaara, eu acho. A gente vai invadir a, a, como é mesmo o nome? A cat, depois. Galera, olha aqui onde eu to indo, fazendo trabalho. Eu acho que to ouvindo alguma coisa galera. Vocês também não ouviram? Então bora lá galera. Tá bom, eu acho que vamos lá. A gente vai voar lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O galera, o Pémio láguno é um lado, esse é mais rápido. Pronto, eles são pesquisadores. Eu, por que não estou? Não, não estou a mergulha O capital deles não fica para nada Acho que é forte Não, não tem muito O capital deles não fica para nada Quase não leva nem onde Levei, levei, tô indo pro level 100 já, meu irmão, bora ver se meu teleporte já voltou, né? Consegui galera, pronto, Davi, 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 chega, então galera, tô vindo aqui, como vocês tão vendo, eu tenho isso tudo ativado, voltei aqui pra tela inicial, pra rodar um spin, que eu odeio muito. Então, é hora de gritar. Eu vou aqui, como vocês tão me vendo, eu sou o Swimp, vou jogar aqui na pôr. Eu não vou jogar aqui, mas eu vou jogar aqui na pôr, eu vou jogar aqui na pôr, até cair algum bom pra mim, tá? É porque é óbvio, ele é um empregado do Marcos. Ah, eu sei que ele mata, hein, que bom. Galera, isso é como que eu fiz, porque eu volto um pouquinho. Agora, foi. Olha como que eu fiz, que eu já gostei ali galera. Só nessa brincadeira. De criança, galera. Galera, eu quero um, que seja bom. Parece que ele não gosta que a gente pegue o bom. Pra mais dois lugares, ia ser bom. Boa galera, eu peguei um bom pra mim, pra mim. Eu vou me teleportar pra uma vila, que eu não consigo me teleportar. Bora ver, eu vi, eu vi. Eu acho que foi essa. Não, eu vou nessa daqui. Que é um bom, tá me pegando demais. Não, eu vou falar. Eu vou me levar para mim, mas eu vou. Eu vou me levar para mim. Então, eu vou me levar. Eu vou entrar em. Eu vou me levar. De novo. Então, vamos lá, vamos lá. . 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